Eu quero fazer aqui um contraponto em relação às palavras do deputado Wilson Santos. O deputado tem razão e também não tem razão. Tem razão quando ele fala que isso pode dar judicialização e pode ser, tem, é verdade, pode sim. Mas não tem razão quando fala que nós não tentamos de todas as formas curtas. Fiquei esperando, o deputado Dilmar pediu uma certa vez para que tirasse de pauta porque viria uma proposta do governo. Pois bem, tiramos de pauta e ficamos aguardando. Pensamos num voucher, discutir com o Dilmar, leva lá, propõe de criar um voucher para esses professores, que fosse um voucher de 600 reais. Ora, é legal dar voucher de 600 reais para um ambulante que perdeu o emprego? É legal, o Congresso aprovou. É legal dar para as pessoas que estão sem renda? É legal, está aprovado lá. E por que não ser legal dar um voucher, uma ajuda para esses professores que têm contribuído para o Estado, deputado Wilson? Se esse projeto está em andamento, se esse veto aqui está sendo discutido agora, é porque não vem nenhuma proposta de lá, porque tentativa nós fizemos. Eu não sou a favor de nós criarmos despesas aqui para o Estado que são desnecessárias. Eu sou a favor e defendo o Estado, defendo a reforma da Previdência, acho que ela é necessária nós discutirmos, o Estado precisa disso. Agora, o Estado, nesse momento, ele também precisa mudar. E o governo do Estado aqui, em especial, vai essa minha fala ao meu amigo, meu colega, meu companheiro, meu co-religionário, o governador Mauro Mendes. O governo precisa começar a olhar pelos pequenos nesse momento. Nesse momento, as pessoas que dependem do Estado, que estão perdendo emprego, agricultura familiar, que estão aí passando necessidade, porque as feiras não estão funcionando, precisa ter uma mão do Estado e do governo. Se ele não começar a olhar pelos pequenos, esses professores interinos que estão aí sofrendo, e eu fui professor, como o senhor falou há muito tempo, sofri, sofri humilhações, porque, às vezes, você estava dando aula, chegava um professor interino, o professor efetivo transferido, e falava, você perdeu sua vaga. Eu ia procurar outro lugar. Ora, será que não é para o Estado, agora, nesse momento, apresentar uma proposta para eles? Será que o Estado não pode, nesse momento, começar a trabalhar para criar uma estrutura, através do MT Desenvolve, para atender os pequenos, que vão perder condições de funcionar? Daqui a pouco precisam voltar essa economia? Essas pessoas, como que vai ficar? Eles não têm condições de repor estoque, não têm condições de trabalhar? O Estado precisa começar a entender que ele tem que fazer obras, tem que fazer obras, tem que ter um Estado de chute? Tem. Mas, nesse momento, precisa dar a mão, a mão do governo, a mão que vai fazer as pessoas sobreviver, a mão que vai fazer os caras continuarem trabalhando e rendendo para o Estado. Essa é a minha defesa. Não gosto de defender, eu sempre procuro ser neutro aqui dentro, o mais neutro possível. Vocês são testemunhas disso? Eu sempre sou neutro nas votações, mas tem momentos que nós não podemos nos calar. Tem momentos que a gente tem que vir aqui e falar. E, lamentavelmente, eu tenho que pedir para os deputados. Nós temos que derrubar esse veto. Se o governo vir com uma outra proposta, beleza, vamos discutir. Mas, até então, não existe, deputado Wilson, deputado Dilmar, nenhuma proposta para esses professores. Essas são as minhas palavras. Desculpa, eu que sou o presidente, procuro sempre ficar neutro. E aí Legenda Adriana Zanotto